E fala galera, beleza? Vou tornar e dessa vez trazendo mais um vídeo pra vocês, hoje continuando nossa série GTA V. Lembrando que hoje, nessa sexta-feira, dia 1º de dezembro, foi anunciado pela Rockstar Games oficialmente que terça-feira teremos às 11 da manhã pelo horário de Brasília o anúncio oficial do GTA VI, né? O trailer oficial, o primeiro trailer. Mano, deixa aqui nos comentários pra saber qual que é o hype que vocês estão. Não quero saber de você. É o Seringuintes, mano. Não quero falar contigo, maluco. A gente fez duas missões aqui, não temos nada por enquanto dele. A gente tem duas do Trevor, quatro do Franklin. Vamos pro Franklin, vamos fazer duasinha do Franklin. É o que a gente, na verdade, tem pra fazer do Franklin. Acho que uma é do carro, né? Tá, se liga só, velho. Vaza. Fechou, bora lá. Cara, a gente tem uma missão do Lester, uma missão do fotógrafo. Eu acho que a do fotógrafo é rápida, velho. Aí, dependendo de como for, a gente já faz as duas dele, né? As duas não, as três dele. Fica só as duas do Trevor, né? Aí, a gente vai chegar na missão número 40 de 69, né, mano? Ou seja, estaremos entrando basicamente na reta final. Vão faltar só 29 missõezinhas aí pra gente fechar o jogo. Fora, né, as outras paradas a se fazer. Só que as outras paradas, mano, eu pretendo fazer em live, mano. Tá me vendo não, mano? Ah, mas aí eu tenho que trocar. Mano, moto ou carro? Moto, né? Beleza. Bora lá. Então, guys, os seringüintes, mano. Eu tenho que fazer essa missão. Essas três missões vão faltar... 29, né, se a gente fizer essas três hoje. E aí, mano, vão faltar aquelas paradinhas que eu falei pra vocês, né? Os easter eggs e tal. Só que aí, mano, eu vou fazer tudo em live. Lá na roxinha. Caralho, eu não perdi vida, mano. Senhor Probe Zé, o senhor pode dar licença pra eu pegar minha moto aqui? Que não é minha, na verdade. Eu peguei emprestada, né? E aí, consequentemente, ela virou minha, né? Ó, ó, ó. Porra, não funcionou! O que ela falou? Não foi um Jesus, né? Não é possível que foi um Jesus, isso. Mais suave. Estamos chegando lá no fotógrafo de novo. Eu não aguento mais fazer missão desse cara também. Bora! Opa! Opa! E aí, bebê! Oh, man! You fucking ruined the shot! You ruined the fucking shot! What the fuck you talking about? You ruined the fucking shot! It's a fucking reality show, and you ruined it, homie! Homies got you them photos. Poppy Mitchell, the English Princess, the others. Oh, right, man, you know? Don't even remember, right? The whole thing is like... But what about my money? We're shooting a show here trying to work. Hello? Let's just, you know, have somebody call my agent or something. Man, fuck you. Uh, back to one. Please, we're shooting something. Okay, okay, okay. Now, where were we? Guys, do we have enough shots to jump around the corner? One way or another, motherfucker, I'm getting... Beleza, é isso. É isso, mano. O cara, vacilão. Na hora de pedir ajuda, veio pedir. Na hora de querer vir falar com o meu agente. Se liga, maluco. Tá aí o seu agente, mano. Acabou, mano. A gente não faz uma missão pra esse otário aí, não, mano. Bora lá fazer a missão pro Lester, velho. Tá. Eu só nunca sei ser em cima ou ser embaixo, mano. Eu vou por baixo aqui. Eu tô achando que é por baixo isso aqui, velho. É por baixo. Olha lá, referência da GTA 2, hein, velho. GTA 2 que tinha essa paradinha de tocar o telefone. Já ouviu de Jackson Skinner? Ele é o Head of Product Development at Façade. Man, devemos ler diferentes livros. E o diabo fez uma fortuna, vendendo dados clientes para o maior produtor de Moscou até Teorãn. Ele está enviando isso para o Ciber Terrace em uma f****** silver placa. Ok, cara. Tranquilo. 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 Eu tenho você, mano. O que é? Eu tenho uma forma de jogar. Eu tenho uma forma de ser confiável que ele tem uma dificuldade para as mulheres trabalhadoras. Há uma regula que ele gosta de pegar em La Puerta. Você a sua e ela vai te levar a Skinner. Eu vou te enviar a local. No entanto, talvez eu vou dar uma olhada no preço de frutos de compra. Ok, velho. Eu vou estar em contato. Ah, lá vou eu. Tenho que ficar de olho na moça. Vamos lá. Dois carmes daqui, velho. Não é longe, mas isso menino é perto, né? Tá. Agora virou a moto, né? Aquela hora não tinha virado. Que beleza, hein? Ó, aqui tá virando. Agora tá virando, mano. Aquela hora, mano, eu puxei o analógico. Tipo, a moto foi reta, velho. Tá vendo? Tá vendo como não fui eu, rapaziada? É, vocês aí me culpando, falando que sou eu. É. Não sou eu não, meu irmão. O jogo que é troll mesmo. Eu acho que é esse carro aí, mano. Não é não. Vai, mano. Vaza, mete em marcha. Eu acho que é o próximo carro, hein, mano. Próximo carro é o nosso garoto, velho. É esse aí, velho. Certeza que é esse aí. É esse aí, velho. Certeza que é esse aí. É esse maluco. Ah, é esse maluco, mas é certeza que é esse maluco. É isso, mano. Fácil demais, é. Beleza, meu garoto. Tamo junto. Mais uma missão cumprida. Vamos lá fazer agora a missão do D, velho. É, mas aí não apareceu. Apareceu. Já tá aqui do lado, mano. É só. Cair a direita pra cá. Vamos lá. A gente tem que buscar mais dois carros. Pelo que eu entendi, mais dois carros. Vai faltar um só pra o cara fazer o pagamento, né, mano. Beleza, tamo chegando lá. A gente vai pegar um Z-Type. Pra quem não lembra do Z-Type, mano, o Z-Type é um carro do GTA 2, mano. Parecia um Batmóvel, velho. Porra, era bem legal aquele carro, inclusive. Era o carro mais rápido do jogo. Ah, Lesser, mas espera aí, né, velho. A gente chega pra outra missão aqui, velho. Coloque suas mãos e coloque onde eu te vejo. Tudo bem, você me pegou, amigo. Tudo bem. Você já sabe como trabalhar com essa coisa de reconhecimento? Eu vou descobrir. Tá, achei que ia ter cutscene, mas não vai ter, não. Você pode usar o Z-Type para mover a câmera. Descubra em e fora. Vai pegar os pedestres que carregam a licença do S.A. State 2012. Se você o target, o scanner acessou a base de dados e pegou o seu recorde. Cara, como é que eu faço isso? Ah tá, o jogo tá ensinando ainda, velho. Ah, tem que esperar. Achei que era... Public exposure! What's the deal, Franklin? Beleza. I got a high ass, homie. One time I'll pick a brother up for any old shit. You want me to take it out on the LSPD representative sitting beside me? Mano, o jogo tá indicando que é pra cá agora. Pra cá, pra onde, mano? Aqui. Porra, mas tá muito longe, né, velho? Não vou conseguir. Porra, eu não posso controlar o helicóptero até lá, não, velho. Beleza, vamos lá. Acho que aqui já vai dar pra ver o primeiro. Ou não, né, não vai. Tá? Tá? Mano, o Malco tá jogando a outra pessoa lá de cima, velho. Chat, não é uma mulher, vá pensar. Hã? Não é o nosso cara. Tá. Caramba, mas eu já olhei esse maluco, mano. Vem, Franklin. O suspeito não está na área. Eu repito, o suspeito não está encontrado na área. Tá. Tudo bem, tudo bem. Ele pode ser um pouco de bloco de distância. Peguei isso. Aqui. 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 O sesi. Ele tem que... Ah! vamos ver esse maluco. O proprietário do carro ainda está fora. Não é o Mulligan. Por que você olheu aquele marido? Finalmente! Algumas pessoas normais, ajustadas e saudáveis... E aí? Achei, achei, achei. Vem, Franklin. Nós temos uma ideia positiva sobre o suspeito. Eu repito, nós temos um visual sobre Chad Mulligan. Sem veículo em vista. Ok, olha. Tá, estou tentando monitorar o cara, né velho? Mas aí vou ter que seguir ele até amanhã, pelo jeito. Procurar o esconderijo do cara e provavelmente ele vai sair com o carro meio merda e aí eu tenho que ficar seguindo ele pra ver onde ele está com o outro carro. E aí, meu irmão? Vambora, velho. E aí, meu irmão? Vambora, velho. O suspeito está no lado. Achei aqui. Ok, eu vou fazer um trabalho. Eu não estou longe. Vou perder ele de vista de novo. Ele vai sair aqui, ó. Achamos ele, irmão. O suspeito parou a camiseta e parece estar acessando uma pequena garagem. Beleza. Beleza. Ei, m****. Oh, p***. Oh, p***. P***. Ele vai pegar o carro. E aí, olha aí, olha aí, cara. O que aconteceu? Ei, olhe, faça isso aqui, cara. E deixe-me saber onde ele está. O suspeito vai lá no sul, na Drive Dutch. O suspeito vai lá no sul, abaixo do Alley, para Al Rancho. Mano, eu virei o comandante Hamilton, velho. Minha função é só ficar Acompanhando o cara, velho Tá Bateram no carro dele Mano, todos esses locais de fuga que ele quer passar e fazer Eu já fiz no GTA, velho Ah, mas isso é a unit 3 Os relatos são exagerados Pronto Ei, onde ele está, cara? O carro está indo no norte, no norte de Rockford Ok, eu vi o cara, cara Eu tenho isso Achei Caralho, o que eu perdi esse maluco foi brincadeira, né? O meu insta-zica acontece mesmo, né, velho O suspeito voltou no Delpero, indo para o oeste Frank, você tem que acelerar isso Ele está saindo Ei, saindo do outro lado O suspeito continua para o oeste, no Delpero O suspeito está acelerado, perto do Invalidão de Life Tá Caralho, é muito rápido o carro dele, malandro Ah, lá vou eu pro... Vocês já sabem, né? Tá, nada por aqui Tá, mas e aí? Isso pode ajudar Ei, vocês ainda podem me ver? Eu estou no meio do garagem, mano, certo? Roger, nós temos um visual Ei, você está vendo outro... Eu estou achando que é esse cara aqui, ó Tá, então não é, então, mano, vamos ver esse cara aqui Ó, ele está muito suspeito esse cara, ele está olhando muito, mano Ó, ele está olhando o tempo todo a hora para fora do carro ali A chama, mano, a chama Vai, mano Falou, meu irmão Onde é a saída dessa merda aqui, cara? Ele está em boas condições ainda, mano Tem isso ainda Logo eu O rei do bate-carro, velho Acabei de bater Vamos embora, vamos embora Vamos lá Beleza Beleza Tá Tá Está vendo bem, mano Está muito suave Cara, eu vou despistar a polícia indo para o aeroporto, velho Você acha que eu vou fugir da polícia? Com medo da polícia, velho Aqui, ó Já era, velho Ih, caralho Peguei a via errada Ih, vai, vem a polícia Ó a polícia vindo aí, ó Cara, vocês são uns lixo de pedestre Um lixo de pedestre, velho Um lixo de pedestre Porra, que saco de polícia do caralho, velho E os pedestres ainda me travam, mano Ah, cara Você quer tomar um tiro, mano? Fica de boa aí Esse era um carrinho ruim para virar, velho O Z-Type? O Sr. Weston vai ser feliz de que você nos encontrou Ele queria ver antes de que a gente passei Nós estamos no caminho para o seu lugar pessoal No Los Santos Internacional Eu vou dizer a eles de esperar você na porta Ok Ei, eu estou entregando o carro para o Los Santos Internacional Por que eu sempre erro aqui, cara? Bora lá Vamos trollar aqui o carro, por que, né? Essa garota, mano, ela tem bolsas, cara Mas ela precisa de algumas pedras sérias para lidar com a sua cara Só diga oi Mano, eu... Eu não vou ser uma parte disso Beleza Beleza Você é justo como o Michael Então, uh... O chadro do chadro O chadro só foi e reportou o que o carro foi roubado Nossa, e eu perdi essa maldita Vai fácil no score, chadro Sai, porra! Ah, mano, não é possível, cara! Os pedestres são muito chatos, cara Pelo amor de Deus, cara Puta merda, mano O chadro do chadro Ah, God O chadro do chadro do chadro do chadro do chadro Cano? Ai, Luxta! As portas- secure no enemy Mais da parte Ah Olá Mucho Agora Tá? Porra! Pede esse imbecil. O cara vai chegar danificado mesmo e caguei, mano. Vai aceitar assim ou não vai aceitar e eu levo de volta pro cara. Pelo amor de Deus, mano. Ei, eu estou expulsando eu, Devon Weston aqui. O seu caixão está lá na esquerda. Obrigado. Bora lá. O seu carro. Você sabe, se esse beijo fosse uma mulher, eu tenho que romper meu 20 e under rule. Eu só fico com o carro. Ei, diga-me algo, você sabe quantas dessas coisas eles fizeram? Ah, tipo 10? Não, não tipo 10, mano. Exatamente 10. Oh, você é um tipo de cara, né? Eu vou te dizer algo, como você gostaria de dirigir um carro assim? Isso, então. Por real? Assim? Ou assim? Oh, mano. Você está lá atrás de mim, homi. Muito legal. E você sabe algo? Você não é como aqueles, ah... Snowbird retiree pals de você. Você é forte, mano. Man, eu estou só procurando uma paixão para meus serviços. Não, não, não. Não se preocupe. Vai, vai. Mas agora... É o tempo de vida, mano. Você tem que se levantar para o que é real em essa situação, mano. Peguei-me, né? Eu tenho oportunidade. Eu tenho segurança. Eu tenho segurança. Peguei-me, caras, 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 caras... E tem o mundo na mesa. Esses dois clowns? Oh, mano. Eles são o pior tipo de desastro que jamais pode virar. Eles são um desfile de caixa de caixa. E você está só estando, só coando a grande radiação. Você tem que tomar desfile, mano. Faça essa chamada. Seja bem, mano. Eu vou. Seja bem, mano. Seja bem, mano. Seja bem, mano. Ah, sim. Só pegue qualquer carro e ir. Beleza, então, guys. É isso. Eu tenho que pegar um dos carros e sair aqui. O tempo dele ir embora também, né? O cara não paga o serviço. Já deu para ver que esse maluco aí é um 7-1 para caramba, né? O senhor pode abrir. Obrigado. Até a próxima. E é isso. Vigilância aérea. Finalizado. A gente tem uma missão do B. Que eu não sei quem que é. Pode ser qualquer um agora. Mais uma missãozinha do Lester. Mas vai ficar para o próximo vídeo. Fechou? A gente tem... Vai tocar o telefone, mano. Tá, depois a gente faz isso aí, mano. No próximo vídeo, beleza? Deixa eu ver aqui o que a gente tem para fazer. Uma missão aqui, três missões ali, cinco. Ao todo, são seis missões, né? Não, são nove missões. Vai para 49. Pelas minhas contas, vai para 49. E aí ficou faltando exatamente 20 missões para a gente fechar o GTA V. Fechou, guys? E é isso. Se você gostou, não esqueça de avaliar. Tamo junto. É nóis. Espero vocês no próximo vídeo. E eu fui. Até mais.